E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? A gente tarda um pouquinho, mas não falha com vídeos, né? Tive que resolver alguns BO aí, por isso que eu não apareci durante o dia, mas tem informações importantes pra compartilhar com vocês. E queria pedir encarecidamente, gente, o like, deixar o like, se inscreva no canal, ative esse sino de notificação. São etapas gratuitas e ajuda o verde a ser recomendado pra outros palmeirenses também, belezinha? Mas antes, deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, da PagBet. Por que na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo de um realzinho? Sabe aquele um realzinho que você não compra nem a pinga? Então, que você gosta de tomar? Você deposita lá na PagBet, pode até triplicar esse valor aí. Hoje tem pré-libertadores, amanhã tem Copa do Brasil, final de semana tem a última rodada do Campeonato Paulista. Então, jogos é que não falta pra você deixar o seu palpite, entre outros campeonatos rodando pelo mundo todo. Gente, na PagBet acertou, tá pago, tem suporte humanizado pra te atender no que você precisar. Além de tudo, é o PIX mais rápido do mercado, tanto pra depósito quanto pra pagamentos, belezinha? Eu vou deixar, então, fixado no primeiro comentário o link da PagBet. Fechou? Bom, gente, vou trazer uma notícia aqui pra vocês que é sobre o Breno Lopes. Segundo o nosso palestra, Breno Lopes mira a saída para o exterior e não deve ficar no Palmeiras, tá? Ele é um dos únicos que ainda não renovou o contrato e existe essa possibilidade de saída, porque ele tem contrato até o final do ano. Então, no meio do ano, o Breno Lopes pode até assinar já um pré-contrato com outro clube. E eu tenho certeza que pelo menos 90%, 80% da taxa do Palmeiras prefere a saída do Breno Lopes do que ficar renovando por gratidão. Vocês sabem a minha opinião sobre o Breno, né? Eu tenho o Breno tatuado aqui, gente. Vocês sabem que o Breno foi muito importante pro Palmeiras, né, contra o Santos. Fez o gol, foi o herói improvável. Eu até acho que tem um jogo ou outro que ele entra bem. Ele fez o último gol dele, inclusive, foi um golaço. Ele dominou a bola ali praticamente no meio de campo. E, enfim, chegou e conseguiu fazer o gol, né? Mas tem hora que não dá, tem hora que trupica. É tipo assim, erra mais do que faz, né? Então, isso que acaba incomodando o torcedor do Palmeiras. Enfim, desejo boa sorte caso ele consiga encontrar um novo clube. O clube é ótimo, um novo clube. E quero saber a opinião de vocês aí sobre a possível saída do Breno Lopes pelos próximos meses, né? Pode ser que nos próximos meses ou até o final do ano. Acredito que pro ano que vem o Breno Lopes não fica. Deixa aí a sua opinião. Gente, eu tenho uma notícia aqui não muito boa, tá? Sobre o Gustavo Gomes. Porque vocês sabem que ele tá se recuperando de uma lesão, no qual ele fraturou o dedo do pé, né? E quando é uma fratura, é algo que demora um pouco mais. Não é tão simples como uma torção, talvez, né? Ou, enfim. Ele deve ficar fora, segundo o nosso palestra apurou, provavelmente um prazo de mais dois meses até ele retornar a jogar pelo Palmeiras. Uma pena, porque deve perder uns jogos importantes, principalmente o começo do Campeonato Brasileiro. No começo do Campeonato Brasileiro, a gente já pega ali, acho que se eu não me engano, na terceira rodada a gente pega o Flamengo. Na quarta ou quinta rodada a gente pega o São Paulo. Eu sei que com a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, não vai começar fácil, não. Uma pena que a gente vai estar sem o Gomes, né? Se bem que o Luan ali com o Murilo, até que tá tranquilo, né? Quero saber a opinião de vocês. Mas, enfim. A gente sente falta do Gomes, porque a gente tem uma segurança muito grande com o Gomes, né? Vamos ver se esse prazo, passando o tempo, vai diminuindo, né? O torcedor espera que assim aconteça. E, gente, olha só, hein? Procuradoria apresenta denúncias ao Bel Monte, do São Paulo, e ele pode pegar 270 dias de gancho por atacar a Bel. TJD ainda julgará Rafinha, Rato e Caleri por confusão após o Clássico contra o Palmeiras. Suspensão de atletas pode chegar a seis jogos. Bom, eu acho que é o mínimo, é o mínimo, o mínimo que o Bel Monte poderia tomar, né? Pra que outras pessoas no meio do futebol, principalmente os cartolas dos clubes, entendam que você não pode usar termos... Na verdade, você não tem que xingar ninguém, né? Usar termos xenófobos, que acaba se caracterizando um crime, pior ainda. Então, tomara que ele realmente fique essa quantidade de dias, né? Que dá quase um ano aí fora, pra que coloque a mão na consciência e pense no que ele fez. É óbvio que ele deveria, pelo menos, vir a público e pedir desculpa pro Abel, né? Pela forma com que ele se referiu ao Abel, mas eu duvido que esse pedido de desculpa vai vir, né? Vamos ver se não vão voltar atrás, se vão tentar fazer aquele jogo de cintura, diminuir o tempo que ele deve permanecer fora. Vocês sabem como é que funciona no futebol. Vamos ficar de olho aqui e vamos cobrar uma punição séria pra que as outras pessoas aprendam como se trata um profissional. Você não gosta do cara? O problema é seu. Passa longe, não dá bom dia, se você quiser ser antipático, não cumprimenta, não fala o nome dele, faz o que você quiser. Na vida, gente, é assim, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Tem uma galera que gosta de mim, tem uma galera que me odeia, mas a gente ignora quem... Eu sou do tipo de ignorar quem eu odeio. E eu não perco tempo falando, eu não perco tempo assistindo. Essa deveria ser a lei da vida, né? Não gosta, ignora a existência e acabou. Enfim, mas não foi o caso do Belmonte, né? Ele se referindo a Abel Ferreira. Vamos ver no que isso vai dar. Porque querer punir é uma coisa, punir de fato é outra coisa. Mas como eu falei, vamos ficar de olho e eu vou atualizando vocês aqui no canal, belezinha? Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. E volto amanhã com mais informações do Verdão. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. Avante, palestra.